Não, tio, não tenho nada, enquanto isso eu tô tranquilo e espero que eu tenha uma boa partida hoje, que é importante para mim. Sei que substitui o Adilio, é difícil, porque o Adilio é um craque Pra mim é um fenômeno Vou dar tudo de mim, sei que com a vitória Você vai jogar plantado ou você vai fazer o segundo homem no meio-campo? Vou jogar mais plantado, mas de vez em quando vai rezando o Carpegiani Na geral é bom nem se falar, é uma massa humana, repare só Essa decisão do Maracanã, bola do Botafogo E a primeira movimentação, jogador Ademir Lobo Osmar Está jogando com Chiquinho Procurando o Mendonça Cobertura feita no detalhe de Nelson para a equipe do Flamengo Carpegiani Participando pela primeira vez, Tita Andrade Entre dois jogadores do Botafogo, Nelson, quarto zagueiro Aí o Flamengo Tita Fugindo pelo lado direito, Leandro Carpegiani Já na intermediária, campo ofensivo do Flamengo Boa abertura pra Leandro Cruzamento com a perna esquerda, Júlio César Grande toque na tabela, está impedido Já marcava o Bandeira José Maria Brandão, a posição irregular Mas o toque de calcanhar de Zico, já deu pra animar Gil Vai conduzindo o Botafogo para o campo de ataque Mendonça Ele com o Luizinho Levando a marcação de Carpegiani Vai embora Luizinho Na bola Andrade Júnior Boa velocidade do lateral esquerdo do Flamengo Tem Zico colocado aí pelo pivô Pra Júnior Levou bem a Perivaldo É bom lance para o Flamengo Júlio César Vamos acompanhar atentamente O cruzamento pra Zico Toque Passando a frente de Zé Carlos Indo pela liga de fundo Com o desvio da zaga do Botafogo Começa quente o clássico Começa muito bem a decisão no Maracanã E o Flamengo apertando a defesa do Botafogo Aí a cobrança desse campeão pra Tita Procurava Andrade De fora Carpegiani Tem colocado Júlio César Finalmente o ponteiro Ele e Perivaldo Vai ser um bom duelo Melhor pra Perivaldo E a falta que favorece a equipe do Botafogo Na marca de 2 minutos e 30 segundos Primeiro tempo Zero para o Flamengo Zero para o Botafogo Agiu Movimentação de Ademir Penetrava Tiquinho Que é o ponteiro esquerdo Jogava pela meia direita Domínio de Andrade Tem colocado Manguito Carpegiani Nelson Luizinho Centroavante do Flamengo Zico Fugiu Luizinho Foi empurrado Houve a falta De Ademir Lobo em Zico Houve a falta na meia esquerda Para a equipe do Flamengo Não é muito próxima A grande área Mas de qualquer forma Leva perigo Para a meta do goleiro Zé Cardos Daí a repetição do lance Barreira cobrindo o canto direito Do goleiro Zé Cardos Três minutos e quarenta e cinco segundos Veja a expectativa do torcedor do Flamengo Zé Cardos Júlio César Nelson Manguito Cobertura feita pelo jogador Osmar Daí para Celso Osmar mais como quarto zagueiro E o central Celso Perevaldo Já paralisava José Roberto Reit Marcando a falta Para a equipe do Botafogo Combrança de Chiquinho Levantando Chiquinho Para Ademir Lobo Tem colocado Luizinho Melhor do que os dois Cantarelli É a Globo mostrando a decisão do Maracanã Flamengo Botafogo 0x0 Grande lance de Tita Zico Daí para Júlio César Chiquinho vai atrás Lançamento muito longo Luizinho Procurava a penetração de Zico pela meia-esquerda Vai embora Osmar Vai para Gil Na velocidade Grande lance para Gil Acreditou Dominou Cruzamento é para Tiquinho Nelson Aliviou Realmente a situação ficou feia Para a retaguarda do Flamengo Carpegiani Andrade pela meia-direita Decida de Leandro Tita Outra vez Andrade Júlio César saiu da ponta-esquerda Vem para a meia-esquerda Procura auxiliar a armação da equipe do Flamengo Tita Levou a China Passou por Ademir Lobo Zico a volta O pé direito Gol Laço Sensacional de Zico Que virada maravilhosa de um craque Zico 1 para o Flamengo 0 para o Batafogo Veja a consciência A categoria Tudo bonito Na marca de 6 minutos e 40 segundos Primeiro tempo 1 Flamengo 0 Batafogo Houve o drible seco em cima do Celso Que o Flamengo está explorando ali O garoto juvenil E um golaço de Zico Nova saída para a equipe do Batafogo Realmente 7 minutos De um grande espetáculo de futebol E para culminar o gol do Zico Falta cometida por Tita Sobre o lateral esquerdo do China Confidentação de Osmar Ademir Lobo Lateral esquerdo do China E o Tita Desviando pela linha lateral Arremesso para a equipe do Batafogo Osmar Celso O Júnior ficou Ganhou o perival do pé direito Cantarelli Cantarelli Sempre bem colocado A gente chama a sua atenção Para que acompanhe Cantarelli Vem subindo de partida a partida Zico lançamento precioso Para Júlio César Aí para Luizinho Pé esquerdo Zé Carlos Poderia ter tentado a jogada com o Zico Antecipação de Nelson para a equipe do Flamengo Mendonça Chapéu em Cartegiane Erevaldo Lá vai o Batafogo Perdido por 1 Perdido por 10 Filosofia antiga Luizinho Ele e Nelson Fica difícil Ganhou o escanteio para o Botafogo É claro Numa decisão O empate já favorecia o Flamengo Agora com esse resultado totalmente adverso O Botafogo só pode pensar numa coisa Exatamente o ataque Cobrança para Gil Bola fechada Cantarelli E deu para você reparar Nenhum jogador do Botafogo No interior da pequena área Carpegiani com liberdade Boa bola para o Zico Júlio César já se mandou Carpegiani também está livre ali pela meia esquerda Chegou Júlio César Cruzamento para Luizinho Osmar Veja a sobra Leandro Tocando de primeira Celso O domínio foi de Chiquinho China Tiquinho Decida do lateral esquerdo China Foi seguro por Leandro José Roberto Wright Viu Observou bem Marcando a falta Para a equipe do Botafogo Vamos caminhando Para a marca de 10 minutos Primeiro tempo No Maracanã Um Flamengo Um golaço de Zico Zero para o Botafogo Levantando China Nelson Carpegiani Zico Andrade Tita Perceba a facilidade com que joga Carpegiani Júnior Vai acreditando o lateral esquerdo do Flamengo Júlio César Luizinho pediu Levou Mendonça Partiu para cima de Perivaldo Ganhou Perivaldo Ele reclamou um toque do lateral direito do Botafogo No chão O Gil estava bem colocado Gil E a cobertura do Andrade Que para que você tenha uma ideia Saiu do círculo central Para cobrir o lateral esquerdo do Júnior Lá do outro lado Revolução de Gil Complementação de Chiquinho Mendonça Adeber Lobo Ainda no Botafogo Perivaldo Esqueceu a bola Andrade Já não valia mais nada Esporte e a saúde Rede Globo De televisão Lá vai o Botafogo Luizinho Recuperação para o lateral esquerdo China Elezico China Saiu com ela E o Zico com aquele gol Se distanciou na artilharia Doze gols Neste primeiro turno Manguito Andrade Tita Andrade China Insistindo com Chiquinho Sobrou para Tita Luizinho Carpegiani Júnior Flamengo com muita liberdade Dá tempo para pensar Raciocinar Está aí Carpegiani penetrando Boa bola para Zico Olha o pé direito saindo Zé Carlos É que o China Travou na hora certa Hora do chute Exato Enquanto isso Botafogo É pela ponta direita Com Gil Lançamento é bom Para Luizinho Catarelli Catarelli Muito firme Leandro Vai embora De intermediária Intermediária Lançamento seria Para Tita Osmar China Osmar Mendonça Só olhou Lançamento de Chiquinho Para Perivaldo Liberdade para Perivaldo Até aí pelo menos Virando bem para Ademir Lobo Três contra um Perivaldo Apenas tiro de meta Para a equipe do Flamengo Esporte a saúde Rede Globo De televisão 14 minutos e 10 segundos Do primeiro tempo Um Flamengo Zero Botafogo Andrade É o Júnior Pela esquerda Vai para Luizinho Saiu o cruzamento Mesmo marcado E a sobra de Júnior Domínio para Andrade Lançamento é bom Para Zico Luizinho Permaneceu Desvio de Osmar Pela linha de fundo Escanteio para a equipe do Flamengo E o técnico Joel Do Botafogo Um pouco preocupado Está gritando muito Aqui embaixo Para a defesa do Botafogo Com o abraço do Escanteio Zico Liberdade total Para quem vinha de trás Primeiro o Tito Depois o Luizinho Veja bem aí Realmente o Joel Está muito nervoso Ele quer exatamente Que o Tiquinho Chegue perto da linha lateral Para ouvir a instrução Chamou o Tiquinho aqui Está dando a maior bronca Mandando ele ajudar Aqui a defesa Perivaldo Perivaldo Outra vez Passamento para o campo de ataque Procurando o Luizinho Chegou Nelson Domínio no quarto Chegueiro do Flamengo Carpegiani Deixou de presente Coluna 1 Coluna 1 América 0 São Cristóvão E o jogo de número 9 Esse sim A grande zebra do teste 0 para o São Paulo 3 para o comercial Coluna 2 Aí o Flamengo Andrade Vai embora Zico Lá vai para a grande área Para o Luizinho Já marcava o bandeira Posição irregular Do centroavante Luizinho Mendoza Armação de Chiquinho Com o Perivaldo Júlio César voltou Procurando marcar A Perivaldo Virou Gil China Boa fita de corpo Sobre Tita Para Luizinho Gil Cantarelli E a bola saindo Pela linha de fundo É escanteio Última a tocar Foi o jogador do Flamengo 17 minutos No primeiro tempo Cobrança para a Perivaldo Cobrou curto Tiquinho Outra vez Caiu o lateral Tiquinho Sozinho Osmar China Tentou de primeira Com Ademir Lobo Virando para Mendonça Com auxílio de Júlio César Júnior Desfeito o perigo Flamengo se armando Zico Dá tudo certo também Carpegiani Boa bola tocada de Zico Para Carpegiani Completando o triângulo Andrade Carpegiani De toque em toque Chega o Flamengo Tita Tomeiro mais uma vez De Tita Andrade Torcedora que não gosta Muito desse tipo de jogada Tita 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 Pediu para partir para cima Leandro Levando a dois Virando na ponta esquerda Bateu forte Bateu forte Esporte é saúde Rede Globo De televisão Aconteceu o desvio Boazinha bom Cantarelli percebeu Manguito Manguito Do Botafogo Está lá do outro lado Enquanto o Zé Roberto Reitz Indicando com arremesso Lateral Vai para a equipe Do Flamengo Júnior Descida de Andrade Batendo A direita De Zé Carlos O Joel Mandou o massagista Levar as instruções Lá para o Perivaldo Ele que é o time Marcando em cima O torcedor Que acompanha a Globo Já deve ter reparado Que existe realmente Muita liberdade Principalmente na armação De jogo Da equipe do Flamengo E deixar Zico livre Carpegiani livre O Andrade Que tem excelente toque de bola As coisas ficam mais difíceis Luizinho Veja só Quatro jogadores do Flamengo Três enquadrados Aí no seu vídeo Lindo lançamento Olha o segundo Gol De Carpegiani Para a equipe do Flamengo Mas é muita liberdade É muita facilidade É muita facilidade E os gols vão surgindo Naturalmente Dois para o Flamengo Zero Botafogo Reveja o lance O passe excepcional Na medida Na marca de 21 e 30 Do primeiro tempo Aquele negócio Joel está gesticulando Gritando aqui Com todo mundo Ninguém marca em cima O time do Flamengo Entra como quer Na defesa do Botafogo Que ainda tem um rapaz Inexperiente É um juvenil Celso E aí o Flamengo Vai saindo do gol Um atrás do outro Nova saída Para a equipe do Botafogo Está aí o jogador Mendonça E o Chino Lateral esquerdo Está ali desesperado Domínio de Leandro E a falta de Demir Lobo O setor do Flamengo Já gritando É campeão É campeão Na marca de 22 minutos Do primeiro tempo É muita confiança Luizinho Virando para Júnior Lançamento para Júnior César Estava impedido o ponteiro Mas a bola é do Botafogo Perivaldo Celso Osmar Veja aí o torcedor do Flamengo Ademirco Tiquinho Saiu o cruzamento Lá para a ponta direita Para Gil Chegou batendo O Luizinho Lemos Também joga sozinho Lá no meio do zagueiro Do Flamengo É ele contra quatro Jogador Manguito Fora do gramado Domínio da equipe do Botafogo Domínio de Osmar O lateral esquerdo China Dois para o Flamengo Zero para o Botafogo Um de Zico Outro de Carpegiani Lá no Flamengo Júlio César Tita Dominando tranquilamente Pelo círculo central O lançamento é bom O Bandeira marcou posição irregular Na descida do jogador Carpegiani Carpegiani partiu depois do lançamento Se partiu depois do lançamento Então não tem impedimento China Domínio de Chiquinho Dragão central Celso Perevaldo Gil Ademir Lobo Flamengo vai se fechando bem Adiantou muito o Andrade Perdeu a recuperação Para a equipe do Botafogo Que perde por 2 a 0 Toque de cabeça Foi de Leandro Zico Estão entre três Do Botafogo Luizinho acreditando Penetrando Está lutando ali No interior da grande área Tiro de meta Para o Flamengo Esporte a saúde Rede Globo De televisão Uma falta que favorece A equipe do Flamengo No seu campo de defesa O toque foi de Andrade Carpegiani Na conexão com o jogador Júlio César Júnior Vai descendo bem lá Pelo setor esquerdo Andrade Carpegiani Tita Procura apertar um pouco mais O jogador Chiquinho Tita ainda Carpegiani Todo o Flamengo No campo de ataque Zico Andrade Zico Penetrole o terceiro Zé Carlos Zé Carlos com o pé Ainda o Flamengo Carpegiani Saiu com ela Evitou o terceiro gol Do Flamengo Leandro Zé Carlos Está satisfeito Zé Carlos Veja bem o semblante Repare No toque de bola Descida do Flamengo Quando quase acontece O terceiro gol Uma sucessão de erros Dançamento de Ademir Tiquinho Manguito Manguito Melhor Andrade Leandro Leandro Sete minutos Sete minutos do primeiro tempo Dois para o Flamengo Zero Botafogo China Boa bola para Tiquinho Descida é perigosa O cruzamento é bom Ninguém Agora sim Perivaldo Pé direito Aí no Botafogo Chiquinho Nelson Mendonça Bateu em todo mundo Domínio de Leandro Tranquilo Tranquilo Zico Carpegiani Júlio César Resposta do Botafogo Gil Vai embora Perivaldo Chiquinho Com toque de cabeça De Manguito Zico Tentando iniciar O contra-ataque Recebeu a falta sim Na coxa Cartão amarelo Para o lateral esquerdo China do Botafogo Visou realmente Acertar Zico Repetição do lance Com a perna direita Ele acertou Zico Enquanto Zico se recupera O doutor Célio Coteca Está à beira do gramado Ao lado do massagista Isaías Que já transmitiu Alguma instrução Para o Leandro Zico Zico vai sair de campo Zico vai sair de campo Mancando Carpegiani Carpegiani Tita Descendo pela meia esquerda Domínio do Flamengo Lançamento de Tita Luizinho ganhando de Osmar Também está ele contra Ele contra seis jogadores do Botafogo Zé Carlos Tinha mais ninguém Zico voltou ao campo Saída do goleiro Cantarelli 30 minutos Primeiro tempo Manacanã 2 a 0 Flamengo Levantando o Cantarelli Para a ponta esquerda Para Júlio César Perivaldo Recebeu a falta Já cobrou Consumaram Gil Perivaldo Boa bola para Luizinho Grande Toque Cantarelli Mas a sorte Acompanha um grande goleiro Também tem isso E o Manguito salvou de vez Jogando a bola lá para fora Bom momento para a equipe do Botafogo Foi um bate Rebate danado Cobrasça para a equipe Do Botafogo lá pelo setor direito Tiquinho se apresentando Perivaldo Chiquinho Perivaldo Cercado combatido pelo Tita Chegou também o Júlio César Foi empurrado Agora o Flamengo Vai recuando muito Vai sendo pressionado pelo Botafogo O placar de 2 a 0 Um placar altamente perigoso É bom a gente sempre lembrar Essas coisas que acontecem no futebol Lá vai Perivaldo Nelson Mendonça Pé direito saindo Desvio da zaga Mais um escanteio para o Botafogo Abraça curta de Tiquinho Gil Manguito Manguito não faz cerimônia 32 Subiu bem de cabeça Vindo lá de trás O jogador Celso Júnior Lançamento para Luizinho Júlio César Ficou Perivaldo Melhor Chiquinho Perivaldo Vai apertando o Botafogo Gil para Mendonça Telegrafou demais Avisou demais Carpegiani Lançamento em profundidade Para Carpegiani No mano a mano com Osmar Apenas se protegeu Ganhou um arremesso lateral Ele conversa ali com José Roberto Reit Ele diz que não vai bater o arremesso não Lançamento de Júnior para Carpegiani Outra vez o lateral esquerdo Zico fica na entrada da grande área Para que você tenha uma ideia Saiu o cruzamento Tirou Celso Luizinho Levando a marcação de Manguito Até que levou uma rasteira do Manguito Esporte e a saúde Rede Globo de televisão Insistindo China para o Botafogo Tiquinho Ademir Lobo Marcava o bandeira Posição irregular E o Luizinho ainda sente a perna Tornozelo esquerdo Devolução de Andrade para o goleiro Cantarelli Júnior Rebateu Osmar Mendonça Luizinho Viu bem a Perivaldo A finta foi derrubado Mais dois passos Já seria no interior da grande área Falta de Júnior Observe só a posição do José Roberto Reit Mais dois passos Mais dois passos Seria penalidade máxima Indiscutível Cobrança de falta para o Botafogo É um bom momento Para a sua torcida Na bola colocada o Tiquinho Saiu da ponta esquerda Foi lá para a direita Todo mundo na grande área Bateu mal Voltando dez minutos Para o encerramento do primeiro tempo Nesta decisão aqui no Maracanã Dois para o Flamengo Zero o Botafogo No clássico em São Paulo Jogo número 12 Da loteria esportiva Um para o Corinthians Zero para a portuguesa de Desportos Vai dando coluna Um Osmar foi obrigado a agarrar Passava por ele Como um bólido O centroavante Luizinho Com o braço de Tita Carpegiani O Zico Não houve nada Lançamento de Osmar Para o campo de ataque Luizinho Manguito Andrade Lançamento de Júnior Centroavante Luizinho Júlio César Zico Encontrão apenas com Ademir Lobo China Lançamento de Ademir Lobo Leandro bem colocado Manguito Já ultrapassando a linha Que divide o gramado Andrade Boa jogada individual De Andrade Leandro desceu Para apoiar Saiu o cruzamento Luizinho Zé Cardos Muito firme o quarto Nelso Para a equipe do Flamengo Júnior Lançamento para Andrade Zé Cardo saindo 37 minutos e 30 segundos 37 minutos e 30 segundos Deu para observar Deu para observar que o Luizinho Deu para observar que o Luizinho Dido em riste Começando com o jogador do Flamengo O negócio é com o Tito Está avisando ao Tito Para não entrar daquela forma E ela acertou o rosto E ela acertou o rosto do Luizinho Movimentação de China Para a equipe do Botafogo Ademir Lobo China Mendonça Tiquinho Carpejano apenas acompanhou o lance Dominando para a retaguarda Da equipe do Flamengo No jogo 8 da Loteria Esportiva Primeiro gol da Ponte Preta Em Araraquara 0 para a Ferroviária 1 para a Ponte Preta Vai dando coluna 2 Taguero Central Celso Perevaldo Armação de Chiquinho Perevaldo 6 minutos para o encerramento Do primeiro tempo Cantarelli ficou sem opção Para sair jogando Tita Zico Com a bola para a Tita Júlio César Viu na esquerda Júnior Vai descendo Boa velocidade de Júnior Para Luizinho Gol Do Flamengo Luizinho Ótima oportunidade Para o centroavante Provar que também é um goleador Três toques na bola Um pouco de velocidade de Júnior E a conclusão de Luizinho Três para o Flamengo Zero para o Botafogo Na marca de 40 Neste primeiro tempo Outra vez pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo Outra vez pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo O lado direito da defesa do Botafogo evidentemente O Luizinho O Luizinho entrou e mostrou que é artilheiro Porque é que está no time do Flamengo e o Cláudio Adão está sentado no banco Está aí o Botafogo sendo goleado pelo Flamengo neste primeiro tempo Três a zero E o impressionante é a maneira fácil A jogada desenhada O que a equipe do Flamengo vai se utilizando para fazer o gol Volta para o Botafogo lá pelo setor direito Os torcedores do Flamengo estão dando o tchauzinho Para os torcedores do Botafogo A torcedora do Botafogo está abandonando o Maracanã E a torcedora do Flamengo de lenço branco acenando o adeus Realmente Toda a arquibancada com seu lenço branco na mão Quer dizer, o torcedor que está na arquibancada Dando um adeus ao torcedor do Botafogo Perevaldo Celso Procurando o Luizinho, o Tiquinho Ademir Lobo Já marcava a falta José Roberto Reis Esporte e a saúde, Rede Globo de televisão E os gritos de a campeão é campeão Manguito Bola rolada de Luizinho para Nelson Três minutos para terminar o primeiro tempo no Maracanã Aí o torcedor do Flamengo Manguito Abrindo na ponta esquerda para Júlio César Lá vai Carpegiani Zico pelo miolo Júlio César Chegou o Luizinho na grande área Brasico Quase o quarto gol Quase o quarto gol Subiu de forma sensacional E cabeceou a bola Passou rente atrás da esquerda do Zé Carlos China Uma tarde de gala para o Flamengo 3 a 0 Lançamento de China para Tiquinho E a bola saindo pela linha de lado com arremesso lateral para a equipe do Flamengo 43 Manguito Recuperação para a China Antecipação perfeita de Manguito Leandro Andrade Normal o lance Está certo o José Roberto Reis Lançamento de China para Luizinho Tiquinho ganhou Nelson conseguiu ainda recuar para os braços de Cantarelli Zico Ademir Lobo Lançamento de Uassumar Mendonça Melhor Tita Carpegiani Luizinho Recuperando o China Ademir Lobo Aperta a marcação Zico Celso Um minuto para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã Três para o Flamengo Zero para o Botafogo Gil Chiquinho Mendonça Ademir Lobo Vai arriscar de fora Fica difícil para penetrar agora sim Perevaldo lá pelo setor direito Esporte a saúde Rede Globo de televisão Lançamento para o campo de ataque do Flamengo com o Júnior Tem Luizinho Zico vai chegando Praticamente três contra dois Luizinho Bandeira marcou posição irregular Perevaldo Da consulta o cronômetro José Roberto Reit Gil pelo miolo Leandro Andrade Antecipação de Mendonça Tiquinho Gil Saiu o cruzamento de Gil É bom para Luizinho Leandro Ainda o Botafogo Tentativa de Chima Júnior de qualquer maneira Perevaldo Nelson Ainda Perevaldo Dominou Ganhou o lance Ganhou a falta José Roberto Reit Está gostando do jogo Quarenta e seis minutos Recuperação para a equipe do Flamengo Júlio César Descida de Júnior Quarenta e seis minutos e vinte segundos Tita Zico pela meia direita Lançamento é bom para Leandro Vai apitar José Roberto Reit O fim do primeiro tempo no Maracanã Três para o Flamengo Zero para o Botafogo Osmar aqui do nosso lado Osmar Osmar, o que está acontecendo com o time do Botafogo? É, realmente sei o que está acontecendo com o time do Botafogo Tomar um três gols bobo E sei lá, não sei o que eu acho devolvendo em todo mundo Talvez é na experiência do Celso? Não, nada disso Celso não tem nada a ver É, todo mundo, são os dois jogadores Gil O que está acontecendo, Gil? Você está sozinho lá na frente, você e Luizinho? É, fica difícil assim Porque o nosso primeiro tempo não vem muito atrás É dificulta estar só aí na frente Acho que o nosso time precisa sair mal O Flamengo é um time mais corajoso Onde sai o garoto número oito O Andrade O Andrade sai muito O Carpegiani sai José Roberto Reit olhando para Cantarelli Perguntando se está tudo certo E depois chama Manguito O zagueiro central Chama Luizinho, centroavante E vai pedir calma aos dois Não precisa nem estar ali perto dos dois Para saber que é isso que ele está conversando A vitória do Flamengo hoje significa um prêmio de oito mil cruzeiros para cada jogador O título Mais dezoito mil cruzeiros para cada jogador Que participou de todas as partidas Botapé do segundo tempo para a equipe do Flamengo Luizinho e Zico Sai o Flamengo 45 minutos para a decisão do primeiro tuto do Campeonato Estadual Carpegiani Recuperação para a equipe do Botafogo Mendoza Gil Júlio César Recuperação de Gil Do lado esquerdo o Chima Já vai rápido em direção a grande área Bola bateu no peito de Carpegiani Zico Tocando a bola incontinente para Carpegiani Luizinho Carpegiani Saiu o cruzamento para Zico Tentou de primeira Tita Ajeitou para Júlio César Já levando o primeiro perigo nesse segundo tempo Para a equipe do Botafogo Começou com Muita vontade também a equipe do Flamengo Luizinho Trabalhando o Mendoza Perevaldo Domínio do quarto zagueiro Nelson Júnior No pivô sempre Carpegiani Aprofundando para Júlio César Luizinho acompanha a linha da bola Passou por ali Júnior Lançamento de Júlio César Luizinho Luizinho Zé Carlos Tentativa de Ricardo Recebendo falta Cometida pelo lateral direito Leandro da equipe do Flamengo China Bregando bastante o central avante Luizinho Vota cometida Por Carpegiani Mendoza acredita Barreira vai cobrir o canto direito Do goleiro Cantarelli Na marca de 2 minutos e 25 segundos Do segundo tempo Esporte a saúde Rede Globo de televisão Devolução do goleiro Cantarelli Sim, todos os domingos O intervalo não é respeitado A partida começa muito mais tarde Hoje pelo menos Tivemos um atraso de apenas 3 minutos No início da partida O intervalo teve apenas 18 minutos Já é uma vantagem Júnior Dividiu Andrade Melhor para a equipe do Botafogo Recoando Leandro Para os braços do goleiro Cantarelli Lançamento na meia esquerda Para Júlio César Júnior Andrade Tita Completou o lançamento Para Leandro Decida é boa do Flamengo Leandro Zico Ganhou o lance Já paralisava José Roberto Reit Apanhando uma falta e dando cartão Ele apanhou fora do lance Cartão saiu para o jogador Chiquinho Cobrança para a equipe do Flamengo Cobrança para a equipe do Flamengo Levantamento para Zico de primeira Zé Cardos Zé Cardos Subindo melhor que Luizinho Nelson Tiquinho Boa bola para Gil Com condição legal De presente para Júnior Júlio César Júnior Júlio César Virando para Leandro Carpegiani na bola Tita Jogada individual Vem Celso Outra vez Carpegiani Zico Vem Celso Procura se mandar a China Para a equipe do Botafogo Ricardo Mendonça Luizinho Tem que levar todo mundo Andrade melhor na cobertura Zico de primeira Outra vez Carpegiani Livre, livre Aí pela meia direita Quem vai ficar livre lá do outro lado É o Leandro Cruzamento muito aberto Domínio de Perivaldo Seis minutos Segundo tempo Maracanã Três para o Flamengo Zero para o Botafogo Leandro Andrade Flamengo toca a bola Quero ver mais o tempo passar Nelson Perivaldo Recebeu falta Lançamento de China Para Tiquinho Seria para o Tiquinho Uma jogada do Ricardo Zico Leva o Flamengo Para o contra-ataque Bom lançamento Para Luizinho Ele e o zagueiro Bom tiro Zé Carlos Batou forte De pé esquerdo Zé Carlos Tocou com a mão esquerda Para o lado Manguito e Zulã Mandou para que você tenha Uma ideia na cadeira Numerada do Maracanã É uma transmissão da Globo Aqui do Maracanã Três para o Flamengo Zero para o Botafogo Primeiro de Zico Segundo Carpegiano E o terceiro Luizinho Mendoza Chiquinho Mendoza pediu no pivô Ele preferiu a abertura Na ponta Perivaldo E o bandeira José Maria Brandão Diz que a bola não tocou E ninguém do Flamengo Portanto é apenas tiro de meta Para a equipe rubro-negra Lançamento foi de Júnior Para Manguito Manguito Júnior Quase que os dois Aumam uma confusão Carpegiano Leandro Zico Andrade Zico Capegiano Leandro Bratita Se dominar Pode acontecer No quarto Zico Zé Carlos Roberto Reit Vai marcar a falta Do centroavante Luizinho Cometeu a falta Sobre o jogador Perivaldo Ele foi chutar a bola Gabou chitando a perna Do Perivaldo Repare só Realmente chutou a perna Do lateral direito Do Botafogo Catão amarelo Para os dois Porque o Perivaldo Revidou Deu uma cabeçada No rosto do Luizinho 9 minutos e 40 segundos Do segundo tempo 3 para a equipe do Flamengo 0 para o Botafogo Lançamento Lançamento até Perivaldo Gil Evitou a saída É para Luizinho Ganhou bem de cabeça Diquinho Marcou bandeira Posição irregular De Diquinho Esporte a saúde Rude Globo De televisão Zico O arremesso lateral É para a equipe Do Botafogo No jogo 7 da Loteria Esportiva Primeiro gol do Ferroviário 0 para o Ceará 1 para o Ferroviário Vai dando coluna 2 Lançamento de Perivaldo Tiquinho Saiu cruzamento Errado de Ricardo Tiro de meta Para a equipe do Flamengo No jogo 1 vai dando coluna 1 3 Flamengo 0 Botafogo Jogo 2 Encerrado Deu a 2 0 Fluminense 1 Vasco Jogo 3 Deu a 1 América 2 São Cristóvão 0 Jogo 4 Deu a 1 Oitacás 3 Volta redonda E atenção E atenção para a renda 6.441.000 cruzeiros Que renda 128.106 pagantes Aqui no Maracanã Gil Júnior Tem condição sim O Osmar Está lá atrás Domínio de Luizinho Tem Zico Lançamento para Zico Zé Carlos Sai jogando o China Mendonça Luizinho Perevaldo A bola é toda Do Flamengo Outra vez Luizinho Andrade Lançamento Seria para Zico Andrade Júnior 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 César Levando 2 O terceiro Ele quis ajeitar Para o jogador Tita Foi uma boa jogada Individual Do ponteiro esquerdo Júlio César E agora a vez do Botafogo Com o Gil Foi atingido Pelo quarto Cegueiro Nelson Parece que foi no joelho E o Júnior está pedindo Para que o médico Do Botafogo Entre Exatamente Doutor Lídio Toledo Aqui não adianta muito O Júnior pedir Para saber se o ato O permite Árbitro pede A maca Partida paralisada Vamos para a loteria esportiva A gente estava no jogo De número 3 América 2 São Cristóvão 0 Jogou 4 Goitacás 3 Volta Redonda 1 Deu a 1 Jogo 5 Americano 1 Fluminense 1 Deu a do meio Jogo 6 Em andamento Atlético 1 Goiás 0 Jogo 7 Ceará 0 Ferroviária Ferroviário 1 Está dando a 2 Jogo 8 Ferroviária 0 Ponte Preta de Campinas 2 Está dando a 2 Jogo 9 Encerrado São Paulo 0 Comercial 3 Deu a 2 Jogo 10 Marília 0 Palmeira 0 11 Guarani 0 Santos 0 12 Corinthians 2 Portuguesa de Desporto 0 E 13 Cruzeiro 0 Atlético Mineiro 0 Esse é o panorama Da loteria esportiva Cobrança de Mendonça Bom tiro Cantarelli Foi para a defesa Depois Virou bem Tita Júnior Torcida do Flamengo Acordando Nesse segundo tempo Andrade Júlio César Foi desequilibrado Pelo jogador Tiquinho A falta é apontada Por José Roberto Reis Gil voltou a campo 15 minutos 20 segundos Cobrança para Carpegiani E o Júnior Acabou atrapalhando O Carpegiani Movimentação até Andrade Júnior Cartesiani Tita Bola mal passada por China Recuperação de Chiquinho Daí para Luizinho Nelson Parou bem Carpegiani E o recuo de Chiquinho Para Zé Cardos Sai jogando Celso Chiquinho Levando o Botafogo Para o campo de ataque O lançamento é longo Lá para Chiquinho Bola bateu em Gil Perevaldo Lutando com Andrade Ganhou de Andrade Ganhou a falta também Bem perto da linha de fundo A falta favorece O Botafogo Cobrança rápida de Perevaldo Não valeu José Roberto Reit Não autorizou Inclusive ele estava se dirigindo Lá do outro lado Agora para valer Lançamento de Perevaldo Toque de cabeça de Luizinho Assustando o goleiro Cantarelli E o Manguito reclama com toda a defesa do Flamengo Cantarelli pede calma Veja como vem lá de trás Quase coloca no ângulo superior do lado direito Tita Tiquinho Bola do Flamengo Leandro Carpegiani A antecipação foi de Perevaldo Carpegiani Botafogo vai mexer Vai entrar o Exley Andrade Cantarelli Entra o Exley Sai Tiquinho Essa portanto alteração na equipe do Botafogo Número 13 para o Exley Deixando o gramado Tiquinho Ponteiro esquerdo do Botafogo 19 minutos do segundo tempo 3 a 0 Flamengo Agil Perevaldo O Exley Nelson cortou Mendonça de primeira Luizinho acabou atrapalhando A bola sai pela linha de fundo Com um tiro de meta Para a equipe do Flamengo Quando não dá nada certo Realmente não dá Esporte é saúde Rede Globo De televisão E a partida cai bastante Nesse segundo tempo Um clássico que teve ótimos momentos E a bola que sumiu Reposição de China Osso Mar Celso Virando para o Exley Perevaldo O Andrade com a função específica De dar cobertura nesse setor Onde desce o Perevaldo É a terceira vez que ele acompanha O lateral direito do Botafogo Venta forte no Maracanã Já deu para perceber Cobrança de Perevaldo Tirou Manguito Mendonça China Flamengo todo retraído Esperando o Botafogo Perevaldo Andrade De joelho Zico Armando com o Luizinho Esperando a chegada de Carpegiani Tita Leandro Carpegiani Saiu o cruzamento lá para o Zico Celso aparecendo de cabeça Mendonça Na velocidade para o Luizinho Não dá para dominar Esporte é saúde Rede Globo de televisão Trabalhando o Flamengo Júnior Júnior Carpegiani Ricardo Vai sair cartão amarelo Para o Júnior Perivaldo Perivaldo Wexley Gil Perivaldo Cruzamento é bom Manguito Wexley Desafogando o Júnior Desafogando o Júnior Está aí para o Zico Toda vez que o Flamengo parte para o contra-ataque é perigo para a equipe do Botafogo Tita Zico Luizinho por ali esperando Zico Luizinho Se devolve Pela meio gol Lançamento de Perivaldo Para Gil Na velocidade Wexley Boa bola para o Luizinho Livre, livre Mendonça Na hora certa Leandro Na hora exata Voltando o Flamengo Com o Carpegiani Luizinho Andrade Júlio César pelo miolo Luizinho lutando com dois jogadores do Flamengo Segunda Nelson O primeiro Manguito Andrade Tita Lançamento bom para o Luizinho Do Curosico lançou mal Zé Cardos Recuperação do Flamengo Andrade Júnior Torcedor quer ver mais gol Júlio César Mendonça Bola recuada por Nelson Para o goleiro Cantarelli 24 minutos 20 segundos Segundo tempo 3 para o Flamengo 0 para o Botafogo Desvia de Luizinho Ele deu azar Porque se ele desvia para a meia direita O Zico penetrava livre, livre Chiquinho Chiquinho Pexley Erivaldo Saiu o cruzamento Júnior Andrade Luizinho Leandro Tita Leandro Zico bem lançado Mais como ponteiro E vai embora Leandro Luizinho Luizinho Andrade roubou Com muita tranquilidade Zico Zico Mais um Mais um Andrade Carpe Carpelli Erivaldo Dragueiro central Manguito Procurando a jogada individual Tita Já ficou Vinte e seis minutos Do segundo tempo Do segundo tempo Wexley Muita tranquilidade por parte de Nelson Daí para Cantarelli Lançamento é bom Júlio Júlio César Perivaldo Tava lá na frente Luizinho Bem lançado Zico Pelo miolo É para ele Olha o Zico Olha o gol O toque Na trave Tudo foi feito Com perfeição Tudo Tudo Ele quis colocar a bola Ao invés de chutar E agora ficou abraçado Lá na trave Se lamentando Muita categoria Enquanto isso O Gil Para a equipe do Botafogo Grande defesa De Cantarelli Ricardo Muito boa Boa participação De Cantarelli Gil Largando Com o pé esquerdo No canto direito Dois bons momentos Nesse segundo tempo Que estava muito devagar E agora é a vez de Zico Luizinho Boa finta de Luizinho Boa bola Para Zico Capegiano Esperava na marca Do pênalti E a bola foi desviada Pela linha de fundo Com um escanteio Para a equipe do Flamengo Vinte e sete minutos E vinte segundos Cobrança para Tita Zé Cardos Rapidamente largando Para o campo de ataque Do Botafogo Manguito e Júnior Bola desviada Pela linha de lado O retorno do campeonato Estadual do Rio de Janeiro Começa no próximo sábado Wexley Wexley O corte foi de Júlio César Júnior Andrade Júnior Tita Carpegiani Carpegiani Nelson E o tradicional Está chegando a hora Isso na marca Isso na marca dos Vinte e nove Do segundo tempo Júnior 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 César Seria para Luizinho Tentando a tabela com Júnior Tentando a tabela com Gil Tita Carpegiani Zico Zico Inteligentemente limpou a jogada Carpegiani Carpegiani Do Botafogo Do Botafogo Três jogadores Três jogadores do Flamengo Com liberdade Júlio César Vai se aventurando o Júnior Júlio César Pé-alto de Andrade Cobrança para a equipe do Botafogo Wexley Luizinho Está aí para Gil Pediu na frente Luizinho Prendeu Gil Cruzamento na ponta esquerda Para Mendonça De cabeça Acabou pegando mal de pé esquerdo Só quem estava lá na grande área Era o Osmar E de cabeça atrasou para o Mendonça Trinta e dois minutos Três para o Flamengo Zero para o Botafogo Lançamento de Cantarelli Para o campo de ataque do Flamengo Rebateu o Osmar Mendonça Boa bola jogada Para Ricardo Pé esquerdo Batendo A direita de Cantarelli A direita de Cantarelli Luizinho Andrade Vou tentar da bola Na cobrança de falta Para a equipe do Botafogo Osmar China Leandro melhor Tita Leandro Armação de Carpegiani Viu Luizinho Correndo pela meia esquerda Preferiu a Júnior Agora sim chegou até Luizinho Celso Wexley Wexley Mendonça pela meia direita Wexley pela meia esquerda Perivaldo Livre Livre pela ponta direita Foi muito bem lançado Daí para Luizinho Recuperação de Júnior Luizinho Ali no miolo Só dá Flamengo Tita Carpegiano O Zico está lá De ponteiro direito Julio César pedindo O Zico lançando bem Carpegiano E Zico E a recuperação Para a equipe do Botafogo Osmar Onze minutos Para o Flamengo Se tornar o campeão Do primeiro turno Deste campeonato estadual Perivaldo Gil Levantando para Luizinho Já marcava o bandeira Posição irregular Bateu de primeira Bom tiro de Mendonça Boa defesa de Cantarelli Zico Osmar Júnior Adílio Do lado de fora Observando o jogador Andrade Que tem o mesmo estilo A mesma característica Lá vai Andrade Levantando para Luizinho Tirando o Celso Júnior Chegando Finalmente Zé Cardos Ligeiro desvio de Nelson Até o torcedor do Flamengo Bem embaixo das cabines Grita o tempo inteiro Vai ter uma garganta de aço realmente China China Carpegiani Mendoza Luizinho Abertura para a China Cruzamento Cantarelli Não teve dúvida Tocou pela linha de fundo Escanteio para a equipe do Botafogo Segundo tempo Em ritmo de treino Com exceção de umas duas ou três jogadas Bola passando por todo mundo Caindo com Júlio César Zico Bem enrolada para Júlio César Parece que está acreditando Procurou virar para a Tita Júlio César Levantando para a Tita Impedido Não vale absolutamente nada Tiro de meta não Apenas impedimento para a equipe do Botafogo E o cartão amarelo para a Tita Esporte é saúde Rádio Globo de televisão Lá vai Perevaldo Luizinho É do Flamengo A indicação de José Maria Brandão Reposição de Júnior Andrade Manguito E evidentemente Cantarelli Torcida do Botafogo Já vai deixando Realmente o estádio do Manacanã A festa vai ficar Só para o torcedor do Flamengo Júnior Luizinho Virando bem Descida de Leandro Tita Boa bola para Leandro Pelo condição Olha o quarto pintando Quis fazer De forma Muito bonita Exagerou Mendonça Perevaldo Boa bola para Gil Pintou para o pé esquerdo Bateu bem Cantarelli Ótima defesa Do goleiro do Flamengo O que prova A excelente forma Que ele se encontra Vale a pena A gente ver de novo Bom lançamento Para o Gil Ele cortou por dentro Amou para o pé esquerdo E o Cantarelli Aí a cobrança Do escanteio Para a equipe do Botafogo De graça Para Leandro Zico e Osmar Carpegiani Luizinho Toca a bola Nelson Chegando até Júlio César Outra vez Nelson Andrade Daí para Luizinho Perivaldo Zé Cardos 39 minutos E 40 segundos Segundo tempo No Maracanã 3 a 0 Flamengo Recuro de Júnior E a colaboração De Nelson Até Cantarelli Tita Nota marcada Por José Roberto Reit Esporte e Saúde Rede Globo De Televisão Leandro tentando Fazer alguma coisa Pela ponta direita Juntamente com Tita Conseguindo Cruzamento para o Luizinho Nelson Na antecipação Carpegiani Tita Insistiu Carpegiani Deixando o Brasico Osmar Melhor Luizinho Gil Acabou com a Festa Júnior Mendonça 41 Abertura para a China Luizinho Gil Participando também China O cruzamento É muito bom Na trave Luizinho Não valeu Já marcava a falta José Roberto Reit E ele não gostou Marcou falta do Ricardo Vamos observar o cruzamento Do China Até um detalhe Não aconteceu nada Com o Cantarelli Absolutamente nada Toque de cabeça Na trave Normal Mas ele marcou A posição do Irregular Também não pode marcar nada Também Não houve nada Com o goleiro Cantarelli Só se tem impedimento Do Ricardo Mas também Pelo ângulo Não dá pra precisar bem Júnior Zico tá mancando Júlio César 43 minutos Do segundo tempo 3 a 0 Flamengo Melhor para o lateral Esquendo o Júnior Da equipe do Flamengo Cartegiani Nelson Andrade Leandro Tita Zico E o arremesso lateral Para a equipe do Flamengo Esporte e a saúde Rede Globo De televisão Manguito Recoando a bola Para a Cantarelli 43 minutos E 40 segundos O Flamengo Vai conquistando O título Do primeiro turno Do campeonato estadual Aqui no Rio de Janeiro Garpegiani Lançamento Para a Júnior Lutando com o Penevaldo Apenas tiro de meta Para a equipe do Botafogo Tivemos Muita emoção No primeiro tempo De partida No segundo tempo O Flamengo Tocou a bola Deixou o tempo passar Reforçou mais A sua retaguarda Procurou o contra-ataque E o placar De 3 a 0 Cometeu falta Tita Sobrança rápida De Luizinho Continua batalhando Luizinho 44 minutos E 45 segundos Vai terminar a partida No Maracanã O Flamengo Conquistando o título Do primeiro turno Com os 3 a 0 Estabelecidos No primeiro tempo Luizinho olhando Para José Roberto Para José Roberto Wright Termina a partida No Maracanã Mais uma vez Em pouco espaço De tempo Torcedor do Flamengo Grita que campeão É campeão 3 a 0 O placar Primeiro de Zico O segundo de Carpegiani E o terceiro de Luizinho Centro-avante Que substituiu Cláudio Cláudio Adão Raul Agora o presidente Otávio Pinto Guimarães Entra em campo Para entregar A taça de vencedor Ao Flamengo Vencedor do primeiro turno Campeão Portanto do primeiro turno 3 a 0 E muita gente Abraçando Cláudio Coutinho E o retorno Começa no próximo sábado Esporte é ação Rede Globo De televisão